O que é pesado? Hoje eu tô pesadão, carregando vários métodos É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bombe, as mina bumbum granada Vai tacataca, 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 tacataca Vai tacataca, 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 tacataca Meleza tá querendo peitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor das passo pra ela, porque a potência é brava Vai tacataca, 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 tacataca 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 Uh, 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 uh Pissar em Fica contente Os mano tá tipo bombe As mina bumbum danada Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Beleza, tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potra é ser brava Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Ô, Beatmão Maria, vai Ô, Beatmão, Beatmão, vai Que sabe Obrigado.